Carlos Gardel, tango de Elibelta Martins e da Vinácio Artista Composa Letra Especialmente para Carlos Gardel e Zanin Tango, os bandoneões, uma guitarra que chora Num ritmo de amor desesperado Um chavaré que fecha suas portas Uma rua de amor e de pecado Um guarda que vigia numa esquina Um casal que anda à procura de um hotel Um ré, um melodio, um assovio Uma saudade mortal Carlos Gardel, Carlos Gardel Buenos Aires cantava no teu canto Buenos Aires chorava no teu pranto Que vibrava em tua voz, Carlos Gardel O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Se cantava da tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas Compreendendo suas vidas Perdoava seu papel Por isso enquanto houver um tango triste Um hostar e um cabaré Um hostário, um cabaré, uma guitarra Tu viverás também Carlos Gardel Carlos Gardel Carlos Gardel Carlos Gardel Buenos Aires cantava no teu canto Buenos Aires chorava no teu pranto E vibrava em tua voz, Carlos Gardel O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Carlos Gardel Se cantava da tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas Perdoava seu papel Por isso enquanto houver um tango triste Um hostar e um cabaré, uma guitarra Tu viverás também Carlos Gardel 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 Obrigado.